Graça e paz! Seja bem-vindo ao nosso Pequeno Culto. A reflexão de hoje, ela é baseada no final do Evangelho de João. Eu sempre amei esse final, porque fala, e é um pouco até poético, os últimos versículos do último capítulo do Evangelho de João. Mas nesses dias, eu aprendi algo tão novo nesse texto, algo que nunca me subiu à mente. E eu queria compartilhar com vocês hoje. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 18. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o seguia o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinava sobre o peito de Jesus. E perguntara, Senhor, quem é o traidor? Voltando-se, pôs Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas, e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, e é essa parte que eu acho belíssima, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo todo caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar, ter um momento de oração para podermos meditar na palavra? Senhor, mais uma vez queremos te agradecer o privilégio que temos de ouvir a tua voz através das Escrituras. Pedimos que o teu Espírito Santo descortine nossos olhos para que vejamos, ó Pai, além da letra. Tem muita coisa na tua palavra para que a gente possa aprender hoje. Fala conosco através do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Eu estava pensando nesse texto e, para mim, ele parece uma cena tirada de um filme. Pensa bem. Jesus já havia morrido, ressuscitado. Ele aparece aos discípulos, aparece e se manifesta a eles, restaura Pedro. É aqui o episódio que, por três vezes, Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. E ali, Jesus restaura Pedro. E quando está concluindo o livro, Pedro já restaurado por Jesus e chamado para segui-lo, por exemplo, ali, possivelmente, Jesus estava dando as últimas instruções a Pedro. O paternal Pedro, o pai Pedro, ele vê que tem alguém perto. Você sabe quando acontece isso? Quando você sente que alguém está olhando para você e você se vira assim, a pessoa está olhando para você? Ou você sente que tem alguém atrás de você? Eu acho que foi mais ou menos assim que Pedro sentiu. O texto diz, no versículo 19, não, o versículo 19 é a conclusão do que eu disse, do tipo de morte, porque até nisso, né? Jesus restaura Pedro, mas também já revela a ele como vai ser o fim da sua vida. Então, Pedro, voltando-se, versículo 20, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava. Nós sabemos que aqui está se referindo a João, o discípulo mais novo dentre todos os discípulos. Ele possivelmente tinha 20 anos quando ele foi chamado. Todos os outros discípulos eram mais velhos. E Pedro, eu acho que se sente um pouco o pai de João, sabendo as coisas também que viriam a acontecer, e ele olha para Jesus e vê João assim seguindo. Ele pergunta, no versículo 21, Pedro pergunta a Jesus, Senhor, e quanto a este? O que é que vai acontecer com ele? Está falando de João. João, o discípulo. Eu estava meditando nesse texto, eu aprendi uma coisa extraordinária. Eu vi uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Vamos fazer a linha cronológica de alguns fatos rápidos. Eu não tenho muito tempo, mas só para você entender o que eu quero falar para você nesse dia, o que o Espírito Santo de Deus compartilhou com o meu coração. João foi um dos discípulos que mais esteve próximo de Jesus. Ele era um dos três que esteve em momentos ímpares, distintos do ministério de Jesus. Quando todos o abandonaram, claro, ele também fugiu como os demais, mas ele logo voltou-se para Jesus. Por exemplo, para citar o texto, você vai ver na cruz, quando Jesus está já morrendo, é a João que Jesus olha e diz, Filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E ali, João, aquele jovem, assume Maria, mãe de Jesus, como sua própria mãe. Isso está em João 19, 26. Você vai ver uma coisa também interessante, é só ouvir uma página anterior no capítulo 20, quando Jesus já morreu, ressuscitou, que chega a notícia dizendo que Jesus tinha ressuscitado no capítulo 20 de João, capítulo 20 de João, versículo 1 diz, No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra estava revolvida, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Veja essa expressãozinha, a quem Jesus amava. Todos nós sabemos que estava se referindo a João. E disse-lhe, Tiraram o sepulcro do Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu o lenço de linho. Todavia, ele não entrou. Por que João? Veja, nós entendemos por que João conseguiu chegar antes de Pedro. Se ele era mais jovem, mais atleta, sei lá, possivelmente, ele estava em melhor forma do que João, do que Pedro, desculpa. E ele chegou antes. Eles saíram juntos, o texto diz. Mas ele chegou antes. Ele olhou, baixou a cabeça, viu no sepulcro, veio lá dentro o lenço, mas não entrou. O texto continua dizendo, no versículo 6, do capítulo 20 de João, então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Às vezes, a gente passa despercebido algumas questões, alguns detalhes. por que João é parte da personalidade dele, pastor? Talvez você pense. Ele era um rapaz que era eufórico, ele corria, mas também, em alguns momentos, ele era retraído, ele tinha medo. Talvez a sua juventude, bom, possibilidades são muitas. Ele era um jovem que, em um dado momento, ele, com seu irmão, foram chamados de filhos de Boa Nérgia, filhos do Trovão, por causa do seu jeito, mas depois de uma desconstrução de Jesus na sua vida, ele se tornou discípulo do amor. Nessa grande mudança do caráter de João, o que é que a gente percebe aqui? É isso que eu quero dizer para vocês. é que aquele rapaz que um dia foi chamado, ainda jovem, para seguir Jesus, que era impetuoso na sua juventude, que quando os discípulos, quando uma comunidade de samaritano não quiseram receber Jesus, ele chegou para Jesus com o seu irmão e disse, Senhor, queres que oremos para descer fogo do céu? Jesus disse assim, não, que espírito sois? Aquele rapaz que foi lapidado por Jesus, chega o momento depois da morte onde ele assume Maria, onde ele está perto de Jesus, onde ele é um cara que corre para o sepulcro, mas o que é que ele vê nesse tempo todo? Quando Jesus ressuscita, aparece as mulheres, fala o quê? Diga aos discípulos, e a Pedro? Oi, não é a João? O texto todo fala o discípulo a quem Jesus amava, mas quando você vê aqui no capítulo 21, você vê Jesus tocando mais na vida de Pedro do que João? Será que não dá para ver isso no texto? Será que não dá para ver o cuidado que Jesus tem por Pedro em dizer para Pedro que tinha negado Jesus três vezes e diz assim, Pedro, digam para Pedro o estralá, que eu quero conversar com ele, quando na frente de todo mundo Jesus chega a Pedro, Jesus restaura a Pedro, e talvez, eu digo talvez porque não está explícito nas escrituras, eu tomo devido cuidado de dizer isso, talvez, será que não existiu um sentimento de desprezo no coração de João diante de tanta coisa que ele fez por Jesus e ele talvez não pensou assim, poxa, Jesus só tem olhos para Pedro? Não sei, não sei, mas o que eu acho lindo aqui no capítulo de João capítulo 21 de João versículo 20 é que Pedro voltando-se viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava você imaginou a cena Jesus está tratando com Pedro mais na frente e está dando ali as últimas orientações a Pedro e falando para Pedro como vai ser para frente como ele vai glorificar a Deus com a morte vai dizer tudinho e João só fica aqui paradinho olhando aquela cena calado em silêncio ele teve sua cota de dedicação ao ministério ele assumiu responsabilidades mas ele soube aguardar ele soube o tempo de ouvir o próprio Senhor Jesus dizer para Pedro assim não se preocupe com ele porque eu sei o que eu tenho para ele porque eu digo isso e eu fiquei muito emocionado quando eu vi esse texto em casa no versículo 21 quando Pedro pergunta a Jesus e quanto a este versículo 22 Jesus diz se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa quanto a ti segue-me talvez você imagine essa expressão muito dura muito dura muito seca de Jesus mas na realidade no contexto você vai entender que Jesus está dizendo para Pedro assim não se preocupe com João eu cuido de João eu cuido da vida de João eu tenho planos para João essa expressão usada por Jesus é até mal entendida na época porque quando Jesus disse se eu quero que ele permaneça até que eu venha quem te importa no versículo seguinte diz então se tornou corrente entre os irmãos o dito que aquele discípulo não morreria quem está escrevendo aqui lembre-se que é o próprio João o próprio João disse não Jesus não disse que o discípulo não morreria mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha que te importa este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que os escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro então o próprio João escrevendo sobre ele ele afirma não o que Jesus estava dizendo não era que eu não morreria até a volta dele ou seja que a volta de Cristo seria no primeiro século ainda mas o que João vai dizer com isso é Jesus sabe o que está falando vamos só aguardar o tempo que isso será revelado a palavra de hoje é fazê-lo entender que Deus ele tem o plano bem claro sobre a nossa vida e nessa construção desde o dia que chegamos a Cristo até o dia que o glorifiquemos com a nossa morte os planos do Senhor eles acontecerão segundo a vontade de Deus que nós não precisamos ficar preocupados angustiados perplexos diante da vida de ninguém porque Deus é Senhor sobre suas vidas o que eu quero ver quero dizer pra você o que eu enxerguei nesse texto embora Pedro muito paternal olhando bom ele tinha acabado de ouvir Jesus dizer apacenta as minhas ovelhas então ele estava só assumindo a sua postura de cuidar dos outros ele estava certo não há necessidade de criticá-lo nisso mas o que nós vemos aqui é que Jesus diz assim olha eu tenho um plano pra você e tenho um plano pra João diante de tudo que tem acontecido na tua vida talvez você tenha um sentimento de autocomisseração talvez você fique angustiado ninguém olha pra mim ninguém me dá valor ninguém tem esperança que eu seja alguém nessa terra talvez você olhe pra sua vida e diga assim mas eu me dediquei tanto ao Senhor eu fiz tanto pela obra do Senhor e o que é que eu tenho recebido em troca talvez você esteja passando por um momento tão angustiante da sua vida que você não veja esperança nisso tudo e eu não estou falando só do Covid-19 não eu estou falando sobre a sua história de vida sobre os seus momentos eu quero dizer pra você que o Senhor Jesus continua tendo planos pra sua vida veja Pedro conversando com Jesus Pedro dialogando com Jesus e Jesus falando pra Pedro como ia ser e João calado seguia Jesus ele não desistiu de Jesus ele não ficou chateado com Jesus ele não botou culpa em Jesus ele só entendeu que Jesus tem planos pra Pedro como tinha pra Marcos como tinha pra o futuro Lucas que viria a se converter também ao apóstolo Paulo mas Deus tinha planos pra João também quando João escreve esse livro possivelmente os historiadores vão dizer que ele já era velho e isso aqui faz parte então da ação do Espírito Santo trazendo à memória as experiências de João João ele não deixa de ratificar que houve um uma má interpretação das palavras de Jesus ele sabia que Jesus não voltaria possivelmente pelo menos ele disse que aquela expressão que Jesus usou não queria dizer aquilo mas ele diz olha o meu testemunho é verdadeiro porque ele é baseado numa experiência ao lado do Senhor Jesus o que eu quero dizer pra você nesse dia é que não entre num jogo do inimigo de pensar que você não é ninguém de pensar que não tem mais planos de Deus pra sua vida de pensar que as coisas acabaram se findaram que não tem mais jeito pro teu casamento não tem jeito pro teu ministério eu quero dizer pra você em o nome de Jesus que os planos do Senhor continuam mesmo pra mim pra sua vida a única coisa que a gente tem que continuar fazendo é seguindo a Jesus é andando nos passos de Jesus é não desistindo do mestre é permanecendo crente no poder na soberania e no governo do Senhor na nossa vida o que eu vejo aqui é que Jesus ele mostra nesse texto que ele atua na vida de todos ele atua na vida do teu pai da tua mãe dos teus irmãos na vida do teu pastor na vida dos presbíteros diáconos líderes mas atua na tua vida também descanse no Senhor espere nele o teu tempo chegará o momento chegará quando Deus rasgar os céus e derramar copiosas chuvas de bênção como dizem as escrituras a Deus usar você para a glória dele João o discípulo a quem Jesus amava essa expressão que ele usa muito no evangelho foi um homem que entendeu que tudo teve um propósito na sua vida ele saiu de Boanérgios filhos de trovão bruto nervoso para o discípulo do amor nas suas cartas você vai usar essa expressão filhinhos é um outro João é um João que passou pela experiência transformadora com Cristo é um João que morreu para si mesmo e nasceu um novo homem semelhante a Cristo que Deus possa na nossa vida trazer esta mudança fazer de nós homens e mulheres que sejam semelhantes ao Senhor que não se preocupe com a vida de ninguém o ministério de ninguém e o mover de ninguém mas que constrói a sua própria identidade com o Senhor que não larga o Senhor por nada uma vez eu ouvi uma expressão que muito também falou no meu coração um rapaz um homem estava muito triste com a igreja com os cristãos e ele desejou parar todo o ministério dele desistir de tudo por causa da do desprezo que ele sentiu nas pessoas por causa da de toda situação que aconteceu na vida dele ele quis desistir e ele disse que orando Deus falou para ele assim o homem é homem Deus é Deus e ele entendeu que a quem ele servia era o Senhor o que eu quero dizer é você que está me assistindo nesse momento Deus tem planos para você Deus tem projetos na sua vida se existe há em teus pulmões é porque ainda não se concretizou todo o plano de Deus na tua vida segue Jesus caminha atrás de Jesus segue o Senhor não te preocupas se está demorando não está demorando o tempo de Deus é perfeito só não é ligado muitas vezes ao nosso cronológico cronos é o cairós é o tempo de Deus mas uma coisa é certa quando Deus quiser agir Deus o fará João terminou sua vida na ilha de Pátios velho a tradição diz que ele teve uma morte horrenda uma morte horrível mas antes dele morrer ele escreveu o evangelho as cartas o livro de apocalipse e deixou um legado para que hoje aqui eu estivesse ministrando a sua vida Deus Deus te abençoe rica e abundantemente vamos orar ao Senhor Senhor mais uma vez te agradecemos pela tua palavra agora agora Pai nos faz encarnar essa mensagem na nossa vida a tal ponto que ela se torne a prática da nossa existência ó Deus em nome de Jesus que ao acordar ao caminhar e ao dormir possamos praticar o que as escrituras falam Deus em nome de Jesus não nos deixe enveredar pelo caminho do nosso próprio coração pela nossa achologia pelos nossos pensamentos que são traiçoeiros o coração é perigoso nos faz sempre olhar para Jesus o autor e consumador da nossa fé faz de nós homens e mulheres que aguardam o tempo do teu mover e da concretização do teu ministério e das tuas promessas na nossa vida não nos deixa Senhor perdidos não nos deixa desviar nem pela direita nem para a esquerda mas que venhamos a seguir plenamente os caminhos dos seus passos do Senhor nos dá o espírito como tu deste a João que permaneceu firme nos teus propósitos até o dia que ele se encontrou com o Senhor na glória abençoa-nos Pai essa nossa oração e ela é feita em nome de Jesus Deus te abençoe rica e abundantemente Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe